Desde o início do ano, a Polícia Militar tem recebido informações de que várias pessoas têm sido regimentadas de outras localidades para a prática sexual remunerada aqui no córrego do Marreco, na zona rural de Simonésia. Constam as denúncias também que vários indivíduos do sexo masculino estariam vindo de outras localidades para cometer crimes contra o patrimônio aqui também na zona rural. Nós tivemos, nesse mês de janeiro, dois episódios de crimes em que foi utilizada a arma de fogo, disparo de arma de fogo, e que uma das vítimas veio a óbito no último final de semana. Essa vítima também residia aqui nesse local. A Polícia Militar, juntamente com a Vigilância Sanitária de Simonésia, fizeram uma operação conjunta aqui hoje e foi constatado pela Vigilância Sanitária que o local está clandestino, não tem o alvará de funcionamento que é emitido aí pela Prefeitura Municipal, motivo pelo qual foi feita a interdição do estabelecimento.